As investigações se iniciaram após uma denúncia anônima em maio desse ano. Policiais que trabalhavam na região de fronteira, em Foz do Iguaçu, estariam transportando produtos ilícitos nas próprias viaturas até Cascavel. As diligências começaram e foi desencadeada uma operação que prendeu cinco pessoas ligadas à organização criminosa. Um deles, inclusive, era policial civil. O grupo realizava o transporte quando foi flagrado. A razão de uma denúncia anônima que chegou ao conhecimento da congedoria da Polícia Civil, dando conta de transporte, utilização indevida de viatura no período noturno aqui entre Foz do Iguaçu e Cascavel. Então, durante todo esse tempo foi desenvolvida a investigação para depurar essa informação e com o desfecho do trabalho, ontem foi efetuada a prisão em flagrante de um investigador de polícia juntamente com mais três pessoas que estavam em uma residência carregando a viatura com eletrônicos oriundos do Paraguai. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão. Durante a ação, os policiais encontraram mais de uma tonelada de defensivos agrícolas, cinco carros, 874 celulares, dois bloqueadores de sinal, armas de fogo e também 130 mil reais em dinheiro. Cerca de 50 policiais civis atuaram para desmantelar essa organização criminosa. E como se trata de produto de descaminho, foi encaminhado para a Polícia Federal. Também, junto com esse investigador, duas armas irregulares foram encontradas que também foram apresentadas à Polícia Federal em razão da conexão dos fatos. Hoje, como desdobramento dessa operação, dessa prisão, de postos de mandados judiciais de busca e apreensão, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três em Cascavel e o restante aqui em Foz do Iguaçu. E foi arrecadado aí todo esse material que foi já apresentado, que consta nas imagens em posteriores. Os suspeitos vão responder por organização criminosa, descaminho, contrabando e posse de arma de fogo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí